Olá, tudo bom galera? Sou o Joe, estou aqui em mais uma videoaula, faço parte do grupo Aulas Play E nessa videoaula eu vou mostrar pra vocês como está aumentando a velocidade do seu download Acho que em mais ou menos 150, 200% Então vamos lá, eu vou deixar esse link na descrição da videoaula É desse programa aqui, Orbit Downloader Vocês simplesmente baixem ele, não tem segredo nenhum E só pra vocês terem uma ideia da velocidade que aumenta Minha internet antes baixava na velocidade de 400, ou mega não, kb Era uma velocidade até boa E agora galera, eu baixo na velocidade mais ou menos de 2 mega, 1 mega e 800 Então é muito rápido mesmo Olha só Vou estar baixando aqui Só um momentinho Pronto Então, vocês, eu terminar de baixar ele Abra Você vai baixar Olha só Dá um Nest Fica nisso aqui Nest 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 É Criar um ícone O ícone na sua área de trabalho Criar um ícone na aba de Inicialização rápida Aqui pergunta se você quer Que o Orbit inicie quando Você ligar o computador Eu prefiro que não Aqui você deixa E aqui você tira Pronto Aqui são os navegadores que você vai usar Por exemplo, Firefox é bom você deixar E o Google Sei lá, é Chrome Eu falo Chrome É Pra você poder Pra ele poder Fiscalizar os downloads Selecionando aqui Dá um Nest Clica aqui ó Não deseja instalar o Drive Scan Isso daqui é propaganda lá Aqueles Que as vossos computador A maioria das vezes Ao terminar de instalar Tá terminando aqui Isso daqui é o Orbit É Dá um Finish Vai aqui pro site dele Não Ele vai Vamos ver se é por aqui Ainda não Vai o site dele Pode fechar isso aqui Pronto, olha só Vou mostrar como funciona Ele agora Olha só Aqui é a parte dele Que eu já tenho os downloads completados Vou apagar isso aqui A maioria das vezes Quando você usar Por exemplo, você vai baixar alguma coisa No Mediafire Ou então Link direto Ele já vai aparecer Pra você iniciar o download No Orbit Como apareceu agora há pouco Quando eu fui baixar o próprio programa do Orbit No Mega Upload Que é o site que a maioria das pessoas usam Ele não pega Então o que você tem que fazer Apareceu aqui Download comum Você copia o endereço do link Vai aqui no Orbit New E coloca download Pronto Simples assim Já vai começar a baixar Vamos ver A velocidade mais ou menos Que vai baixar Provavelmente não vai ser muito rápido Por causa do programa Que eu estou usando pra videoaula Não está muito rápido 424 Provavelmente vai aumentar um pouco É, não aumentou Então Tirar ele aqui Então Ele acelera Bastante o download Então vocês podem estar usando ele aí E qualquer Qualquer dúvida Qualquer Observação É só comentar na videoaula E só pra ajudar a gente Clica aqui Aqui embaixo em gostei Para que mais pessoas Possam ver esse vídeo Até mais E obrigado Tchau